E aí galera, beleza? Pessoal no vídeo de hoje, entrar pra vocês novas imagens da nova gameplay do Majin Vegeta em Dragon Ball Z Kakaroto. Essa nova gameplay foi apresentada em Taiwan, em um evento de jogos lá, que a Bandai trouxe o Kakaroto. E não só divulgaram essa nova gameplay, como também disponibilizaram algumas imagens relacionadas a essa gameplay. Então de início a gente consegue ver uma imagem do Vegeta andando pelo mapa, mostrando que a gente poderá ir na parte do mundo aberto com o Majin Vegeta. As vezes alguns jogos de action RPG, eles acabam limitando os personagens apenas a alguma missão específica. Porém aparentemente no Kakaroto não, o que é um ponto bem positivo. Também nessa imagem vem um ponto aí, mostrando um personagem do Dragon Ball Clássico, o Namu. Em seguida tem uma imagem do Vegeta em frente a ele, mostrando uma possível missão secundária. Uma coisa que tá bem interessante no Kakaroto é que a gente pode ver outros personagens do Dragon Ball Clássico que estão aí durante o mapa e a gente pode interagir com eles. Também já mostrou os personagens como a Launch, o Android 8, que mostra bem na primeira gameplay do jogo. Então é realmente bem legal ver essas interações um pouco diferentes. Em seguida uma imagem do Majin Buu com o Babidi, que na gameplay é logo no momento que o Majin Vegeta chega pra ajudar o Gohan e o Supremo Senhor Kaiô. E após essa imagem, tem as imagens de gameplay. A primeira imagem mostra o Majin Vegeta lutando contra o Majin Buu direto no soco. E as outras imagens mostram um pouco das suas habilidades. Sendo uma delas provavelmente o Final Flash, pela pose que ele está fazendo aparenta ser o ataque. E logo em seguida uma imagem de logo ele disparando esse ataque em cima do Majin Buu. E aí temos mais uma imagem dele disparando um outro ataque, que pela pose aparenta ser o ataque Big Bang. Enfim pessoal, basicamente essas são as imagens. Eu vou deixar na descrição caso vocês queiram ver, essa gameplay do Majin Vegeta, que o canal Debezanto postou. Mas pelo que eu olhei essa gameplay, tá ótimo. O jogo tá ficando bem fluido, muito bom. A gente consegue ver nas imagens que o Vegeta não tem problema de expressão facial. Um problema que foi apresentado diversas vezes quando saem as primeiras imagens do jogo. Mas dá pra ver que tá ficando sensacional e também confirmou que o Majin Vegeta será jogado. Só ainda faltam mais algumas coisas né, como o Gotenks, que até agora não foi apresentado. A Videl, será que vai ter alguma coisa com a Videl? Mas enfim, comenta aí sobre o que vocês acharam dessas imagens. Deixem um like no canal do vídeo, se inscrevam no canal se você não estiver inscrito. Me sigam nas redes sociais, nos servidores do Discord, se gostam do vídeo. E aí pessoal, valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho